Quem quer marshmallows? Ah, tudo bem. Então, que tal contar histórias de horror? Tem alguma pior do que passar o verão com uma prima super esquisita? Eu contaria, vovô, mas tô ocupada pesquisando a cura pra idiotice extrema. Nada ainda, B, mas não vamos desistir. Opa, e aí, como é que vocês estão? Tô trazendo mais um vídeo imitadinho aqui, mas dessa vez é o vídeo de desenho animado. Selecionei alguns desenhos animados da horinha e fiz esse vídeo aqui. Mas ainda vai faltar muito desenho animado que eu poderia ter colocado aqui. Então, eu posso só fazer na parte 2 aí caso vocês gostem desse. Então, se gostar, deixa o like aí, mano, pra dar aquela força aqui pro canal. Compartilha pro amigo seu, será que ele gosta. Enfim, será que gosta do vídeo e tchau. Acho que tá na hora de começar a cantar outra ladainha, gato. O ideal pra você é seus ouvidos sensíveis. Como é que é? Por acaso quer que aumente o volume? Sem problema. Sinto muito ter feito isso, mas na cadeia é uma anciação. O que você prefere? Paris? Eu tava pensando naquele pequeno café em Berlim. Tô com saudade daquelas salsichas. Fala sério, cês vão no Best Wars, eu adoro aquele lugar. Você tem escola. Quando os seus poderes surgirem, vai poder ir sozinho. Você joga na cara mesmo, pai. Espinafre. Até logo, portão. E não esquente a cabeça. Muito rápido. Ah, boa tentativa, mas vocês nunca vão ganhar de mim. Johnny, Teste, Kip, Berlim. Seus, seus traidores. Desculpa aí, Montaguinho, mas acabou a brincadeira. Blacked out, Billy Coop, bitch, and I'm dying. Blade on my wrist, backseat, and I'm crying. We don't fuck, splidgey, if you want in, you can try. Levante monstros da decim! E acabem com o Binge! E... Ha ha ha! Uh, vai a pez! Uh! Ha ha ha! Eeeeh! Yeah! Oh-oh! 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 Puxa vida, Cabe de pie! Let's get it! Binge! 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 Let's get it! Binge! 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 Olha só pra isso Tá bom Acredita agora? A casa caiu pra você, dentro do outro Viu, Darwin? É melhor dizer a verdade e enfrentar as consequências dos seus atos Vamos pra casa, pequenos encrenqueiros Ah, espera só um minutinho, tem uma pequena multa por atraso Ah, sim, claro, quanto é? Ah, deu 700 dólares Estão vendo, meninos? Às vezes na vida você tem mesmo que enfrentar as consequências dos seus atos E às vezes você só... Ah, não! Eita gente, veja. O aviso diz, coluna direita. Eles caíram, Mutli. Muito bem, Mutli. Você vai pegar trinta dias de cadeia por causa disso. Eu estou tentando fazer um piquenique gostoso e você me é molhado? Piquenique? Um piquenique? Preparar? Disparar, formigas! Olha aí, Tony. Shangri-La. Se você não pode ir com o inimigo, mande-o para o seu vizinho. Essa história pode acabar de dois jeitos, cara. Primeiro, você vai embora. Segundo, eu vou te expulsar daqui. Eu sei que sai. Fogo. Talvez ela não te ame tanto se você não for mais bonitinho. Para! Você quer passar um rato em mim? Quer? Seu palhaço de merda, vacilão! Seu moleque! O que está acontecendo? Deixa a gente entrar! Fogo! 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 Fogo!